A CIDADE NO BRASIL O BIC eu sou fã, não aparece no The Walking Dead Pode crer aquele lá, que foi lutar pra libertar o povo dele Pra poder sentir o ar, mais livre e liberdade Tamo junto, então vamos somar pra fazer parte desse conjunto Resistência, união, participação, black power, black block Todo mundo na mesma função Tamo junto, fazendo pode crer A rima vai mantendo sempre só o proceder Igual Martin Luther King, Malcom X Vou fazendo a rima hip hop mais real que das effects Entende? Mano a rima rende bom arroz Eu vou fazendo a rima e o sol ainda não se pôs Eu tô na praça 7, no centro da cidade Mostrando um pouco só da minha habilidade Família de rua, rap e skate Revolução nessa cidade, a gente não fica de enfeite Nessa cidade a gente tem Mas se a gente nunca lutar, a gente nunca vai poder ficar bem Tamo junto também Entende? A rima vai seguindo o else, traduzindo em inglês, vira bem Então eu tô embolando, eu já tô enrolando Eu vou sair por aqui Valeu pra todos os manos e todas as minas E todo mundo desse lugar Fazendo a rima pirar Geral que veio pra somar Hip hop vive dentro de mim e de você Enquanto cada um lutar por esse proceder É o hip hop vivo em ação Sem preconceito construindo uma nova nação Eu junto com os irmão E tamo junto, valeu, satisfação Praça 7 BH, abraço negro Tamo junto na função Obrigado Essa foi a Família de Rua